Não vai, não vai mais, é hora de avançar. Segundo bloco do Antenados na Geral, nós estamos falando um pouco sobre a parceria, sobre a amizade de Elias e Eliseu e quais são as lições que nós aprendemos com tudo isso. No primeiro bloco, nós fomos até muito didáticos explicando mais ou menos que tempo era aquele, qual era a característica de cada um desses dois personagens. Eu quero dar andamento nesse segundo bloco de algumas coisas que eu acho interessante que eu vejo e eu aprendo no relacionamento, na amizade de Elias e Eliseu. Primeiro, e eu gostaria de tocar nisso um pouco, eu não vou entrar ainda na sucessão porque tem um momento que Deus chega com Elias e manda buscar Eliseu, onde Deus entende que há uma necessidade de ter um prosseguimento, de se ter uma sucessão. Mas antes de chegar nisso, eu vejo, já entrando no relacionamento deles, uma coisa muito bonita de aprendizado, de mentoria, de, alguns chamam de cobertura espiritual. Acho que são bem diferentes cada uma dessas coisas, cobertura espiritual, mentoria, coaching e por aí vai. Vocês acham interessante a mentoria, o aprendizado que houve um com o outro? Isso vocês acham que ainda é necessário talvez que aconteça hoje? Não só, eu estou falando dos dias de hoje, claro que é bem diferente. Hoje você vai na igreja, aprende, tem seminário teológico, mas é interessante a proximidade com o líder, com uma pessoa, não necessariamente muito mais velha, mas que tem uma caminhada na igreja para você aprender. Qual a importância que vocês acham da mentoria, do aprendizado, talvez da cobertura espiritual, se é que eu posso usar esse nome, nos dias de hoje? E o que a gente aprende com Elias e Eliseu nesse sentido? André, eu vejo que ambos, Elias e Eliseu, eram homens obstinados. Se depois de Moisés, você vai ver que aparece na escala de profetas Elias e depois Eliseu. E Eliseu vai fazer dobrado, porque ele recebeu porção dobrada. Ele vai fazer dobrado. Tudo o que ele faz, ele faz com uma propriedade e uma virtude peculiar que ele adquirira de Elias. Então, a questão que eu vejo aqui, a questão espiritual, eu vejo três coisas interessantes. Primeiro, Elias estava a Deus, com certeza já observava que o extremo zelo de Elias o levou a se cansar. Ele estava um pouco cansado e ele era um valente. Ele era um valente, ele era um homem corajoso. Ele não temia mesmo, porque ele tinha uma fé. Ele tinha uma propriedade muito peculiar de fé, porque ele ouvia diretamente a Deus. Ele enfrentou Acabe, enfrentou a mulher de Acabe e enfrentou os 450 profetas de Baal. Então, eu vejo que isso cansou ele. E ele, então, vai se refugiar. Então, Deus fala com ele. A segunda coisa que eu vejo, esse extremo que cansou ele, fez com que ele se tomasse um pouco também de discernimento, que ele não era aquele cara, sabe? A coragem dele tinha um ponto de fragilidade. Então, Deus tem que mostrar para ele, você está fraco porque você deixou algo lhe tocar. E a gente, muitas das vezes, deixa que a nossa fraqueza nos limite. Porque a minha fraqueza, ela tem que, digo o fraco, né? Eu sou forte, o forte, ser fraco. Mas quando a gente se coloca numa posição de forte e não vê as coisas acontecerem, a gente desanima. Então, eu creio que foi ele, deixou um ponto a desejar. Então, ele se tornou mais fraco ainda, porque ele se tornou insensível. Porque por três vezes, ele ouviu, ele não ouviu a voz de Deus. Só depois que ele consegue interpretar a voz de Deus. E a terceira coisa que eu interpreto aqui, que ele tinha uma extrema obediência. Deus falou com ele, desce, sai dessa caverna, vai, tu vai encontrar o teu sucessor, rapaz. E você vai colocar a mão sobre ele e vai ungí-lo, para que ele possa sustentar o ministério que eu te dei. E ele vai sustentar com propriedade. Então, eu vi essas três coisas. Então, é necessário. Tanto é que quando Elias vai ungir Eliseu, ele não faz pergunta, ele não procura. Ele já sabia que aquela era a proposta de Deus. Então, o profeta é boca de Deus. O profeta, todo tempo, naquele tempo, era boca de Deus e o Espírito de Deus estava sobre ele. Nos nossos dias, também é isso. Só que, infelizmente, hoje, a gente não tem esse cuidado de ouvir a voz de Deus. Eu falo isso até com um pouco de propriedade mesmo. Muitas das vezes, eu ungí algumas pessoas no sentido de levá-lo à sucessão pastoral e também ao ministério pastoral e também a submeter a minha sucessão. Ou seja, sair e deixar um colega. E muitas das vezes, eu pequei com isso. E teve coisas que eu deixei de levar. Então, eu acho extremamente necessário que nós tenhamos, sim, uma mentoria, um acompanhamento. Não é coleguismo. Não se pode fazer uma transição de ministério por causa do coleguismo. A gente está vendo muito isso. Então, eu creio que ouvir a voz de Deus, deixar Deus falar, porque Deus fala. Eu creio nisso que Deus fala. Eu não sou Batista Perrocho. Eu creio que Deus fala. E que, muitas das vezes, é necessário você, não é subir um monte, mas é necessário você se deter num lugar e para que você possa ouvir a voz de Deus. Que há uma necessidade sobre isso. Então, eu creio que Elias, no contexto espiritual aqui, ele deixa para nós a visão de obediência, a visão de coragem, a visão de que em nenhum momento ele fracassou. Mas que ele interpretou que era necessário agora passar o seu cajado de forma, com a fidelidade que ele tinha para com Deus. Eu posso até aprender com os pastores aqui. E para mim ficou até difícil, embora eu não tive tanto tempo para me preparar para isso. mas pelo conhecimento que eu já tenho, de onde partiu a iniciativa de buscar essa sucessão. Porque, no meu entender, foi Deus que falou, olha, desce e vai lá. Talvez em nenhum momento passasse pela cabeça de Elias que, olha, tu não vai ser, vai ter alguém maior do que tu. Vai ter alguém que vai pedir para a pessoa dobrar. Como é que é isso? É um sentimento da pessoa? Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que não. Eu pensando nessa questão do Elias e do Eliseu, eu voltei um pouco no tempo. Eu voltei com Moisés e Josué. Não é muito diferente. Moisés é Moisés. Moisés é o cara. Só que o Josué é um aprendizante que está ao lado dele o tempo todo, passando por todos. Aí chega um momento que eu acho que Deus falou assim, deve ter chegado e falado o seguinte. Pô, Moisés já está velho, está cansado. Ainda vou fazer o cara atravessar o Jordão. Ainda vai pegar uma batalha pela frente. Esse povo é terrível. Aí ele é um... A minha teologia pedroniana. Eu vou dar um descanso para esse camarada aqui. Pô, já que ele não falou a rocha lá, ó, Moisés, o tempo lá. Aí joga aquela carga toda em cima de Josué. E que talvez tenha sido muito, muito, muito mais difícil. Porque Moisés, era Moisés, ele não tinha uma história curta de 22 anos de ministério que o Elias teve, não. Ele é ministério de 22 anos. E o Moisés? E aí a primeira coisa que ele faz, olha só que uma relação muito interessante. A primeira coisa que vai fazer com que o ministério de Josué seja aceito como líder daquele povo rebelde, é atravessar o Jordão. E ele bota os sacerdotes na frente, quando eles tocam as águas, as águas abrem. Aí ele fala assim, pô, Deus está com esse cara aí. Quando vai para... Já vimos esse filme antes. Já vimos esse filme antes. Olha só. Quando nós vamos para Elias e o Eliseu, o que a gente vai observar? Que acontece a mesma coisa. Os mesmos... Ele joga a capa. Além da capa. A capa significava o seguinte, ó, você agora me pertence. A autoridade dele, é como se ele tomasse posse realmente da vida do camarada. Autoridade caporal. É. Ele joga a capa e diz, ó, agora você é meu. Ele tinha uma situação financeira mesmo, como o bicho falou, boa. Ele, vou beijar papai e mãe. Ele foi até sensível, porque normalmente ele não deixava não. Ó, vai lá, beijo seu pai e sua mãe, agora vamos. E ele começa a acompanhar a vida ministerial de... Do Elias. E Elias tem um momento na vida dele, que ele está com a viva de Serepta. O que ele faz acontecer no milagre? Azeite. Ó, não vai faltar. Não vai faltar azeite para você, porque aquela mulher deu comida para ele. A mulher ia morrer de fome. Ia fazer alguma comida com o filho. E vai lá que a mulher tem comida para você. Ela diz, olha, não vai faltar azeite na tua panela. Você não vai morrer, não. Estava seca, né? Estava fome na terra. E o Eliseu vai fazer a mesma coisa. A mulher vai lá, olha, vamos levar meus filhos escravos, vamos... Porque o meu marido estava devendo e tal. Ele diz, olha, panela. Tem panela na tua casa? Pede vizinho e tal. E multiplica azeite, o azeite, o azeite. Vai multiplicando azeite. Ou seja, a gente vê que o sucessor, ele, muitas vezes, para que o povo tivesse credibilidade, ele tem que fazer algo muito parecido com o seu líder. E essa analogia com o Moisés me chamou a atenção sobre isso aí, que não é uma tarefa fácil. Uma coisa... A gente está falando sobre sucessão. Deixa eu entrar nisso, porque acho que é um assunto muito interessante. Eu vejo grandes diferenças na sucessão, talvez, de Moisés para Josué, de Elias e Eliseu, porque vejo, às vezes, uma pessoa que o povo já conhece, já tem o reconhecimento do povo e está ali ajudando, né? Está perto de Moisés e, às vezes, até natural. Às vezes, Deus também pega e levanta, olha, eu quero esse aqui. E ninguém sabe quem é, de onde veio. Um rapaz, às vezes, enfim, tinha uma boa questão financeira, mas, talvez, não tem nenhum histórico com o povo. Você vê a dificuldade de Paulo. A dificuldade de Paulo para ser aceito pela igreja. Paulo precisou tomar Barnabé como seu fiador. E Paulo acompanhou Barnabé por 14 anos. Foram 14 anos ali ao lado de Barnabé. Barnabé foi seu mentor. A gente quase não ouve falar de Barnabé. Só se fala de Paulo, porque Paulo fez infinitamente mais do que o seu mentor. Mas ele precisou da palavra de Barnabé como fiança, como seu fiador diante dos outros discípulos, porque onde ele chegava, o comentário é, espera aí, esse cara aí é um X9. Esse cara aí perseguiu a igreja e tal, agora está tirando uma de crente. Que história é essa? Aí Barnabé chegava, não, gente, ele está comigo, ó. Estamos juntos, eu estou discipulando ele e tal. Hoje, as pessoas não querem ter seu nome associado a ninguém. Porque elas querem os créditos todos para si, todos. Elas não querem admitir como Paulo admitiu, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ninguém quer admitir isso. Então, ó, eu recebi uma revelação, mas foi direto. Eu tenho um telefone vermelho, lembra do Batman? Não é do seu tempo. Eu falo direto lá com o Gordon. É Deus falando comigo. Mas, peraí, gente, eu creio no que o pastor disse aqui, Deus fala, é verdade, mas Deus usa pessoas. Perfeito. Pessoas para nos dar formação, para nos dar orientação. E esse conhecimento não se adquire por osmose. Eu não vou tocar no ombro aqui do meu colega e passar para ele. Transferência da unção. Vou transferir o meu conhecimento. E hoje a gente faz um pouco isso. Hoje tem essa coisa do paletó, a mesma coisa da capa e passa. Aí eu vejo isso, é querer forçar os simbolismos. Não há mentoria sem convívio, sem companheirismo. Eu não sei por quanto tempo o Eliseu acompanhou o Elias. Talvez já o acompanhasse de longe há bastante tempo. Já tinha informações sobre ele há bastante tempo. Mas houve ali um período. Digamos que entre Eliseu e Elias, comparando com Josué e Moisés, Eliseu passou por um curso intensivo. Foi um intensivão. Assim como Jesus e os discípulos. Gente, foram só três anos. Exato. Quer dizer, em três anos, os discípulos tiveram que aprender tudo o que tinham para aprender. E ainda assim, quando achavam que já sabiam muito, Jesus chega e diz, olha gente, eu ainda tinha tanta coisa para dizer, mas vocês não estão preparados. Quer dizer, eu ainda não disse tudo. Mas tem uma questão dessas duas sucessões que nós fizemos a comparação. É o seguinte, Moisés é o homem que fala com Deus. E todo mundo sabe, o povo obedece. Moisés não corria risco nenhum. Ser sucessor de Moisés era uma grande honra e tinha homens preparados para isso e aquilo ali. Ele dizia, o Elias é um camarada que está sendo perseguido por uma mulher, que sai de uma caverna, em que Deus falou o seguinte, olha, eu acho que o tempo do teu tempo, Elias, eu acho que tem que chegar ao fim. E aí ele vai lá e joga a capa sobre Eliseu. Porque ele entra em uma depressão, ele é depressivo. E o problema da depressão do Elias, já fiz uma mensagem sobre isso, é porque o Elias foi presunçoso. Porque antes que a Isabel estava matando os profetas do Senhor, e que o mordomo dele escondia nas cavernas, não é que sabia, porque depois daquilo ali, ele tem aquele desafio com os 450 profetas, mas 50 é as taróides, os 400 profetas. Ele mata todo. Aí ele enche o peito, aí o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo começa a gritar. Todo povo, ele desce lá do monte, vai descendo, e para ele é o seguinte, agora o povo volta a Deus. Conversa fiada. Porque, só para falar da presunção do Elias, porque eu acho que ele foi presunçoso, porque quando a Isabel fala que, vai acontecer a mesma coisa contigo que você fez lá com os profetas, ele tem depressão e fala, aí ele, basta, só eu fiquei, só eu fiquei, quem falou que só ele que ficou? Ele foi presunçoso, aí eu pensei, esse cara está cansado. Então, olha, faz ele andar para caramba. Não está pensando bem não das cabeças, não está batendo bem das ideias. Faz ele andar para caramba, ele andou muito e foi sustentando. Fugiu, né? Vamos para o rápido break? Na volta eu vou querer falar, mas eu acho interessante. Não existe um padrão de sucessão e de continuidade. Deus, a gente vê na Bíblia e faz de várias maneiras diferentes. Mas hoje, eu vejo uma dificuldade muito grande entre as igrejas. Eu posso até citar algumas, até que aconteceram pouco tempo atrás. Se me permito, a Deus é amor, que teve uma complicação muito grande. A hora da sucessão que morreu o missionário Davi Miranda foi tão complicado que quem assumiu foi a mulher dele, coisa que a mulher não podia nem levantar direito na igreja. Que eu acho uma coisa fantástica. Deus, às vezes, também usa, pega a dureza do coração, da doutrina, do julgo das pessoas e diz, olha, agora é uma mulher que está na frente da igreja mais fechada do Brasil. Olha que coisa interessante. Mas por que hoje as sucessões não são igual a Elisa e Eliseu? Parece Saúl e Davi. É uma complicação. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim